Você já pensou o que te faz mudar de opinião? Mudar aquela ideia que você defendia com todas as suas forças e de repente você se vê pensando parecido com outra pessoa. Você diz o que ela diz, você faz o que ela faz, você gosta do jeito, você admira, se identifica e quando alguém comenta que acha que vocês dois são meio parecidos, você não se ofende, até gosta. Nós estamos falando dos influencers ou influenciadores dos tempos de hoje. Eles produzem conteúdo para as redes sociais e tem o dom, o talento de moldar decisões e atitudes. Os influenciadores querem todas as plataformas. Tem os que nascem na TV e migram para as redes, mas tem os que são praticamente anônimos na mídia tradicional e são um sucesso nos meios digitais. Eu tento sempre estar muito em sintonia com as minhas leitoras, ver o que as pessoas estão pedindo e também com o que eu vejo no mundo, o que eu acho que é relevante trazer como assunto. Ideias, valores, modelos de sucesso. É o que querem os seguidores. É o que explica o encantamento por estas pessoas. Alguns aproveitam estes segredos e fazem das suas aparições também um modelo de negócio. Eu sigo vários influenciadores nas redes sociais e muitas vezes eu sou influenciado por eles, principalmente em relação à moda, a comprar roupas e acessórios que eles estão usando. E muitas vezes alguma coisa que eles estão postando, eu não gosto, mas de tanto eles usarem, eu acabo gostando e comprando. Um bom negócio, um mercado de trabalho que se abriu. Na verdade, ele se ampliou. A história do marketing de influência é muito antiga e começou bem antes da internet. É de Camargo, sucesso desde os anos 60. Ela fazia do seu momento de faturar pura diversão. É que é muito bom. E o Faustão, então, há mais de 30 anos, mistura show com a venda de produtos nas tardes de domingo. O influenciador digital está para o fã, para o seguidor, mais ou menos como o grande cantor de rock ou o grande ator estava para as gerações anteriores. E esse tipo de comportamento reforça essa questão da horizontalidade das redes sociais. Eu busco me espelhar em alguém que esteja muito mais próximo ao meu universo emocional, ao meu universo de vivências pessoais e, de alguma forma, eu me espelho nessa pessoa e eu projeto que eu também poderia estar nesse lugar. Eu acho que o meu jeito natural de ser é uma forma. Eu dou meus foras, falo o que eu penso, tento agir da maneira mais real da minha vida real possível. Não tenho muito medo das novidades, das oportunidades. Então, eu sou um moleque que encara as coisas. Isso faz também com que a gente empolgue outras pessoas. O fato é que os influencers falam com muita intimidade ao pé do nosso ouvido, inclusive para crianças e adolescentes. Mas até que ponto a gente está preparado para distinguir fatos que eles contam, opiniões, da propaganda que eles fazem nos seus canais? Não ser esquecido pelo público diante de tanta oferta. Manter a capacidade do poder de influência são alguns dos desafios destes novos porta-vozes de marcas e costumes. Eles sabem que uma coisa é chegar lá, outra é descobrir como se manter no topo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL